Com apoio da Prefeitura de Dias d'Ávila, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, aconteceu a segunda edição do Pedal Solidário. A concentração do evento foi na Praça ACM, com direito a um café da manhã reforçado e aquecimento. É, movimenta bastante, né? Com o uso dos equipamentos, com alimentação, suplementos que o pessoal compra para praticar o esporte. E é um esporte que cresceu muito nos últimos tempos, né? E incentivo ao bem-estar das pessoas, acordar de manhã cedo, pedalar, fazer trilhas. O evento esportivo foi organizado pela equipe Solta o Freio e contou com a participação de ciclistas de Dias d'Ávila e de municípios da região metropolitana, que de forma solidária contribuíram com quilos de alimentos. A organização está sendo um pouquinho puxada, mas é proveitosa, né? O final, o resultado é proveitoso, o pedal é qualidade de vida, né? A gente, com o pedal, consegue equilíbrio, consegue desenvolver uma saúde melhor. Esse ano, mais uma vez, a gente teve o apoio especial, né? Da Prefeitura de Dias d'Ávila, que está contribuindo com o apoio, com o carro de apoio dentro da trilha, com a hidratação também com a água, com a equipe toda apoiando, caso aconteça algum imprevisto e tal. E os ciclistas precisaram de muita energia e força de vontade para pedalar os 35 quilômetros de trilhas. É um evento, né? Para incentivar a galera da cidade, um pedal solidário, ajudar a galera aí, né? E agradecer a Gizane por colocar uma data que não teve competição para mim, não tinha competição no calendário. E eu vim aqui marcar a minha presença e convidar todos aí, quando tiver pedal solidário, outros pedais, sempre coloquem na cidade. É a parte mais importante, né? Você poder ajudar as pessoas que precisam e você conseguir unir o útil ao agradável, né? A gente faz o nosso esporte, sai do sedentarismo e ajuda as pessoas que estão precisando. Esse é o foco principal. E é um esporte que cresce a cada dia, né? E apesar de ser o país do futebol, hoje também está sendo o país do ciclismo, né? Então, é uma coisa que agrega a todo mundo e só faz crescer.